Amor, tu sabia que no futuro nós vai dominar o mundo? Hum, só se for de chifra, hein? De chifra é um cheio que tá acumulado, hein? Bode, bode é você, viu? Eu disse que você é um camudongo. Seu boi chifrudo, camudongo. E fala alguma palavra chifruda hoje. Tua mulher vai descobrir, só se for no futuro, né? Que a previsão a gente disse, né? Isso é besteira, rapaz. A minha mulher vai descobrir nunca, hein? Porque eu traio sem medo, sem escrúpulos, hein? E nem tenho internet, viu? Hum, rapaz, as mulheres vão dominar o mundo, viu? Tu tá achando que vai escapar dessa, hein? Ô, gente, meu avô viveu jogando e minha avó descobriu tudinho, viu? Ela pegou chicote de cavalo e deu uma pija, né, daquela, sabe? É, ultimamente a mulher tá mandando, viu? Esse, minha mulher mandou eu aqui, viu, gente? Eu vim fazer a alegria de vocês, viu? É um bando de bunda mole com medo de mulher hoje. Eu vi, tô escutando, tô gritando, né, esse dia, viu? Lá dentro do quarto. Quem vai querer?